Música Boa tarde, veja hoje no Jornal da Cidade Moradores denunciam problemas causados por boeiro no bairro Chapadinha Polícia prende drogas e prende suspeito de envolvimento com tráfico Homem é preso suspeito de estuprar menor do bairro São Domingos Começou hoje a expocrissão Saiba quem ganhou o festival de música no Largo da Jaqueira O que acontece em nossa cidade, você vê agora no Jornal da Cidade Começamos o Jornal da Cidade agradecendo a você que nos escolhe para informar o que acontece em nossa cidade Olha, dois artistas de rua estão na cidade pregando nas ruas que para ser feliz incondicionalmente Condicionalmente é preciso trocar informações com o público e viver o imprevisto por onde andam A dupla Fulaninha e Moleza mora na estrada e garante que o maior combustível da vida é transmitir felicidade ao próximo Remédio que cura a alma A Cecília Ferreira conversou com essa dupla Detalhes a tela Fulaninha e Moleza Olha só o que eu encontrei aqui no centro de Paracatu A Fulaninha está aqui ao meu lado, cheia de graça E o Moleza que, Moleza que só nada, né Moleza? Essa vida de palhaço é mole ou não é? Não é mole não É dura, é difícil, mas é feliz A gente se diverte, né Moleza? Você é socióloga Fulaninha é chique, é socióloga Mas está aí nas ruas do Brasil Anda pelo Brasil, vive aí de lugar em lugar Levando um pouquinho de alegria, levando sua mensagem, né? Que mensagem é essa que você leva para as pessoas na rua? Então, a mensagem que eu levo, né? Junto com o meu parceiro, porque sozinha eu não estou É essa mensagem, né? De estar na rua De poder estar fazendo algo que muda completamente o nosso cotidiano E o cotidiano das pessoas E de estar fazendo a arte independente Sem precisar de que nos deixem ser artistas, né? A gente é artista na hora que a gente ganha das pessoas E aí tem o que trocar, né? O que trazer Ok E Moleza, me conta aí como é que é a vida de vocês? É de estrada em estrada? É feliz assim? É uma vida maravilhosa, né? É igual rapadura, né? Não é mole, mas é muito doce, né? A gente viaja aí o país todo Encontramos vários povos diferentes Com várias comidas, vários sotaques Somos sempre muito bem recebidos Descobrimos muito lugares novos Aprendemos muito com o nosso público Eu acho que o que a gente recebe das pessoas É mais ainda do que a gente dá pra elas Que público é esse que você se apresenta? Tem um público específico? É, a gente como artista de rua A gente direciona o nosso trabalho pra todo mundo que está na rua, né? E acho que isso que é o que é mais impressionante É, mais valioso da nossa arte, né? Que ela é uma arte que é pra todo mundo De forma indiscriminada Já se emocionou aí por esse Brasil afora? É, com alguma pessoa, alguma situação? Toda hora, aqui principalmente, né? Chegar aqui em Paracatu Nessa terra, na terra que eu nasci Porque eu sou daqui, né? Trouxe meu amigo Moleza Porque eu sei que ele é uma pessoa muito linda Que merece estar aqui E que Paracatu merece ele também E tá sendo muito maravilhoso Porque voltar aqui E ver como que as pessoas que me viram crescer Me olham Isso é muito importante, né? Então tá sendo uma das coisas mais emocionantes Pra mim é estar aqui mesmo Nessa cidade Mensagem de otimismo, hein? Ó, por falar em otimismo Vamos saber agora as vagas de emprego disponíveis Na Bolsa de Empregos do Cine Paracatu Duas vagas para vaqueiro Com salário de mil e oitenta e seis reais Uma vaga para auxiliar administrativo Para portador de necessidades especiais Salário de novecentos e quarenta e quatro reais Uma vaga para instrutor de alta escola Salário mil e quinhentos reais Quatro vagas para empregada doméstica Nos serviços gerais Salário setecentos e vinte e quatro reais Uma vaga para professor de inglês Com salário de vinte reais Hora aula Uma vaga para auxiliar financeiro Com salário de mil setecentos e quarenta e dois reais E trinta e oito centavos Uma vaga para auxiliar de limpeza Salário oitocentos e vinte reais Uma vaga para fonaudiólogo Salário mil reais Três vagas para técnico em instalação Salário oitocentos e quarenta e três reais e noventa centavos Uma vaga para técnico em manutenção de equipamentos de informática Salário oitocentos e quarenta e três reais e noventa centavos Uma vaga para técnico em segurança no trabalho Salário mil e quinhentos reais Uma vaga para faxineiro Salário setecentos e oitenta e dois reais Uma vaga para vendedor interno Salário setecentos e vinte e quatro reais Dez vagas para vendedor interno Uma vaga para motorista de automóveis Salário mil e oitenta e oito reais Uma vaga para caseiro Salário mil e oitenta e seis reais Uma vaga para instrutor de informática Salário mil e oitenta e seis reais E uma vaga para promotor de vendas Salário setecentos e vinte e quatro reais A você que está à procura de um emprego, boa sorte Ninguém acertou as seis dezenas da Mega Sena Sorteadas no sábado, com o curso 1629 Com isso, a estimativa é que o prêmio do próximo sorteio Chegue a trinta e três milhões de reais Mas, quem sabe, se acertou na quadra ou na quina Veja os números sorteados O sorteio foi realizado no sábado As dezenas sorteadas foram Quatro, vinte, vinte e quatro, trinta e cinco, quarenta e sete e cinquenta e nove Noventa e duas pessoas acertaram a quina E cada uma delas vai levar Vinte e quatro mil trezentos e vinte reais E cinquenta e dois centavos para a casa Já a quadra teve cinco mil setecentos e um vencedores Que ganharão individualmente Quinhentos e sessenta reais e sessenta e sete centavos Daqui a pouco eu tenho as informações a respeito De um homem que foi preso Suspeito de praticar um estupro A uma adolescente de dezesseis anos de idade Ali entre o bairro Alto do Açude E povoado São Domingos Daqui a pouco eu citar isso aqui no Jornal da Cidade Agora falo pra você Da farmácia do seu jeito A drogaria americana Todos os meses tem mais de dois mil medicamentos em promoção Olha, tem pessoas que você conhece Tem aquelas em quem você confia de verdade E quando se trata de medicamentos genéricos Tem aqueles que você conhece E também aqueles que você confia Quando surgir a dúvida Vá até a drogaria americana Porque genéricos americana Você pode confiar Drogaria americana Na rede de farmácias do seu jeito Tem vários convênios E descontos que podem chegar A 80% Além de remédios de graça Pelo programa farmácia popular Drogaria americana A farmácia do seu jeito Tá na Avenida Deputado Quintino Vargas Esquina com a Praça Juquita Vargas Telefone em 3671-5555 Vamos saber agora Como está a prisão do tempo Para a tarde de hoje A segunda-feira na região Segundo o site Climatempo Será de sol com algumas nuvens Sem previsão de chuva Em Paracatu e Vazante Mínima de 15 Máxima de 31 graus Em Unaí Mínima de 16 Máxima de 32 Em João Pinheiro Mínima de 14 Máxima de 30 Em Guadamor Mínima de 15 Máxima de 32 graus Olha, você tem acompanhado Dos nossos telejornais Aqui na TV Minas Brasil Alguns projetos desenvolvidos No presídio de Paracatu Com o objetivo de ajudar Na ressocialização No detento Hoje vamos mostrar Como funciona O plantio de hortaliças Que inclusive Abastece a cantina De entidades E escolas da cidade Este é outro grande exemplo De um projeto de ressocialização Desenvolvido aqui dentro Do presídio de Paracatu A horta já existe Há mais de 4 anos E abastece inclusive Cantinas de escolas E entidades Do nosso município Além, é claro Da cozinha Do próprio presídio Ao meu lado O Valmi Ele que é um dos coordenadores Do projeto Valmi, como é que é feito Este trabalho aqui dentro? Este trabalho É um trabalho de ressocialização E a gente já tem Há 4 anos Que a gente estamos Com esta horta Você vê que tem Várias espécies De folhas aqui Inclusive a pimenta Alface Mostarda Beterrabe Pimentão Repolho Cenoura Couve E isso aí Faz para que o preso Também não fique Só lá dentro da cela E esse projeto Já tem muito tempo E com a nova direção Agora dando apoio Para o segmento Também agradecer Muito a sociedade A gente nota Que são hortaliças Muito bem cuidadas Muito bem tratadas Inclusive E tratadas Pelos próprios detentos Isso A gente tem dois presos Diariamente aqui Nessa horta De manhã e tarde Que cuidam dessa horta Já há muito tempo E são os caras Que é zeloso Que cuidam E gostam de trabalhar Então isso para nós É muito importante É de grande valia Você também está Plantando E ressocializando Plantando e colhendo E ajuda inclusive Tirar o tempo ocioso A pessoa que está no presídio Isso Quando o preso já sai daqui A ansiedade é muito grande Você vê aí que o preso O dia que você não tira ele da cela Ele fica perguntando Por que que não foi Que não tirou ele Mas a gente tem aí Um trabalho também Na parte de segurança Também se você tem que E esse preso que vem Para essa horta É um preso capacitado É um preso que lá dentro Não tem trabalho É um preso que a disciplina dele Tem que ser 10 Se não for Não tem como vir E aí eu vou avaliando Cada preso que tem Essa horta deve ter passado Mais ou menos 20 presos nelas Que hoje muitos deles Estão trabalhando aí Na sociedade para que doença Um processo que serve de exemplo E ajuda inclusive Na ressocialização Do detento E faz a diferença Na hora da boa alimentação O importante trabalho E daqui a pouquinho Eu tenho uma nota Eu tenho uma informação A respeito de um projeto Do governo federal Que pretende Parar Impedir O trabalho Em clínicas de recuperação Ou seja Quem está lá internado Não vai poder nem ao menos Limpar o quarto Que ele está internado Daqui a pouquinho Eu tenho uma informação Sobre esse caso Aqui no Jornal da Cidade E você verá também No próximo bloco Moradores anunciam Problemas causados Por um boeiro No bairro Chapadinha Essas e outras notícias Já já E estamos de volta Com o Jornal da Cidade Moradores da rua Vereador Hélio da Silveira No bairro Chapadinha Procuraram a nossa produção Para denunciar A situação em que os Boeiros da rua Se encontram Todos cheios de lixo Um deles entupido E com esgoto A céu aberto Então são dois problemas Primeiro O esgoto E o bueiro Porque o esgoto Não poderia estar caindo Bueiro de maneira alguma E nem esse esgoto Está a céu aberto Mas nossa equipe De reportagem Foi lá para saber O que está acontecendo E mostrar Para você O que está acontecendo Lá com os moradores Da rua Hélio da Silveira No Chapadinha Na tela Dona Hermita De 71 anos Mora há 25 anos No bairro Chapadinha E conta que Volta e meia Este bueiro entope Aborrecida Ela pede uma solução Corre esgoto A céu aberto No local Crianças brincam Constantemente na rua Eles vêm Tirar a terra Mas eu tinha o cano Tampado Aí torna Enchei Fica mal que ele aqui Eu e ela Nós duas Fica em frente A casa da senhora Incomoda? Incomoda A hora que abre o portão É um trago Que eu abro pra trás Dentro da minha casa Eu dou a travinha Mas aqui fora Eu não jogo lixo aqui Eu vou Põe no saquinho Coloco ali Por isso ele vai Nem vai Água que eu lavo E também vem Corre lixo Maria Aparecida Buscou meios Para resolver a situação Preocupada Com a mãe dela Dona Hermita Que sofre de problemas Cardíacos E hipertensão Ele é da Secretaria De Saúde Aí eles falaram Que ia ligar Na Secretaria Do Meio Ambiente Para resolver Aí não resolveu Mas do meio jeito Eu moro Porque aqui é um bairro Cheio de criança É o lugar da gente Refrescar a água Para dar tarde Para o sol estar quente Em contato com a Secretaria De Meio Ambiente Soubemos que a mesma Não havia recebido Nenhuma denúncia Sobre o caso Olha A gente está sabendo Dessa informação agora Não chegou nenhum tipo De denúncia aqui Para a gente Devido ao esgoto Na rede pluvial A gente vai entrar Em contato com a Copasa Poder estar tomando providência Provavelmente Pode ser alguma rede Da Copasa Está estourada E está passando Para a rede pluvial E em questão Dos bueiros Entupidos A gente vai passar Para o departamento De limpeza Para poder estar fazendo Essa limpeza Este fiscal Ainda alerta A comunidade Sobre os prejuízos Causados pelo despejo De materiais de construção Nas ruas e calçadas O número de funcionários Aqui da gente É bem reduzido Para poder estar Fazendo fiscalização E a gente pede Comunidade Para poder estar Colaborando Para com a gente Nisso ir Porque A maior causa De entupir bueiros É material de construção Na rua A gente pede E nesse caso específico A gente vai estar Também Montando uma ação Para poder estar Fazendo essa retirada Lá Agora o problema Dos bueiros É uma situação Muito delicada Em que é necessário A contribuição Da comunidade Infelizmente É algo recorrente Moradores Deixam entulhos No passeio Esses entulhos Quando vem a chuva A água Joga Resto de material De construção Resto de areia Resto de lixo Para dentro dos bueiros E o resultado é esse A turma pensa Que vai levar tudo Vai levar tudo Se levar Entopla lá na frente Aí vai ter que quebrar Asfalto Vai ter que ser Um transtorno danado Para poder liberar O fluxo de água Mas na maioria das vezes Entope lá mesmo Do bueiro E os moradores Esquecem Que eles próprios São prejudicados Quando isso acontece Então Você Aí na rua Onde você mora No seu bairro Se você vê alguém Deixando entulhos Na calçada Ligue para a secretaria De meio ambiente E denuncie Peça para o fiscal De posturas Ir lá E notificar Nessa pessoa Porque Na hora que Tupir E chover Não somente Você será prejudicado Mas como todos Moradores Aí da sua rua Não é fácil não Coisa séria Um relatório Divulgado pela Organização Mundial de Saúde De alerta Que o consumo De álcool Deve praticamente Dobrar Nos próximos 10 anos O álcool Mata Mais de 3 Milhões e 300 mil Pessoas Em todo o mundo E o Brasil Supera a média Mundial No consumo De bebida Alcoólica E no número De mortes Também Tomar um chopp Bem geladinho No fim da tarde Depois de um dia Longo de trabalho Ou para descontrair Com os amigos No fim de semana É o passatempo Favorito De grande parte Dos brasileiros O álcool pode até Deixar a pessoa Mais leve Mas seus efeitos Refletem diretamente Na coordenação motora E psíquica De quem bebe E pode causar Danos irreparáveis Pelo resto da vida De acordo com Um relatório Da Organização Mundial De saúde O consumo De bebida Alcoólica Gera morte De 3,3 milhões De pessoas Por ano 5,9% De todas as mortes No mundo E o consumo Cresce entre os jovens De acordo Com a Organização Mundial da Saúde Cada habitante Acima de 15 anos Consome em média 6,2 litros De álcool Puro por ano O relatório Também faz uma projeção E aponta Que até 2025 A média de consumo Subirá para 10,1 litros Por ano Por pessoa Para que as mortes Por causa da bebida No trânsito Parem de crescer Medidas duras De repressão Estão sendo tomadas De acordo com A polícia militar Nas blitz Da lei seca 25% Dos veículos Parados Os motoristas Estavam alcoolizados Em média A gente aborda De 30 A 40 veículos E acaba pegando Em casa Em casa Local seguro Quer divertir Também Com tranquilidade Chegou a casa De festas Infantil Mania de Circo Veja só Como ficou legal Alô alô Criançada Chegou em Paracatu Mania de Circo Festas Infantis Um espaço amplo E confortável Para a diversão Da garotada Alugamos o espaço Para a festa De seu filho Mania de Circo Festas Infantis É aqui no Amoreiras 2 Na Rua Ouro Número 60 A Mania de Circo Estará realizando É todos os domingos Um festival de sorvete Com muita brincadeira E diversão Sempre a partir Das 3 horas Até E todas as terças Quartas E quintas-feiras Você papai Você mamãe Você titio Pode adquirir Um passaporte Para a criançada Divertir Em vários brinquedos Lá na casa de festas Mania de Circo Mania de Circo Conheça mais Acessando o site www.maniadecirco.com.br Agora vamos A nossa corrente Da solidariedade Você vai conhecer Agora a história De uma mulher Chamada Sandra Dias De Aquino Ela tem 42 anos de idade Está desempregada E ela procurou A nossa produção Para poder fazer Um apelo A comunidade Ela não sabe Como vai fazer Para pagar Suas dívidas Contas vencidas De água Luz Que somam Um total Sabe de quanto Mil e dez reais E ela se vê Também Uma situação Que começa a faltar O que comer Nossa equipe Percebe lá Acompanhe os detalhes Na tela Entre as contas De água e luz São 15 vencidas Sandra Dias de Aquino Vive nesta casa Na rua Vereador de Dalt Maria dos Santos No bairro Chapadinha Há quatro anos Hoje a situação Dela é precária Dos quatro filhos Dois moram aqui Uma tia Que passa por um tratamento De câncer Também Os vizinhos Ajudam com o que podem Com água Para higiene pessoal E alimentação O apanho no banheiro É o tiozinho meu Que está dando água Para lavar roupa É o meu vizinho Que está me dando Para lavar roupa E totalmente Totalmente Já tem uma semana Vai fazer uns três meses Que eu lavo pouca roupa Para não gastar água De vizinho Essa tia minha Ela está com problema De câncer Tem vezes que ela fica Aqui no hospital Aqui Vai para Valberlândia Para fazer o tratamento Dela E ela também Precisa de alguma ajuda Os pais dos filhos De Sandra Não pagam pensão Os benefícios Dos programas Do governo federal Segundo ela Não são suficientes Para suprir as despesas O telhado da casa Está quase caindo Sem condições mínimas De sobrevivência E envergonhada Sandra pede emprego Ela é doméstica E conta com a ajuda Da comunidade A minha casa Está um caos Eu não estou trabalhando Estou à procura De trabalho Para me pagar Minhas contas Comprar minhas coisas De comer Comprar os materiais Da casa Eu estou procurando Não estou conseguindo Estou passando Uma frase difícil Que só Deus que sabe Como eu estou passando Estou precisando De uma cama Estou precisando De roupa Para mim E para meus filhos Entramos em contato Com a Secretaria Do Desenvolvimento E ação Social De posse dos dados A mesma informou Que fará uma visita A casa Para conhecer a realidade E buscar medidas cabíveis Que beneficiem A família de Sandra A Secretaria de Desenvolvimento E ação Social Ana Amélia Melo Medeiros Disse que vai buscar Mais informações Sobre a realidade Dessa família E buscar medidas legais Para beneficiá-la Se você deseja Ajudar a Sandra E sua família Entre em contato Com ela O telefone É 9805-8172 Vou repetir para você 9805-8172 Mas se queira ir lá Conhecer de perto A realidade dela Ela mora na rua Vereador Gidalde Maria dos Santos Número 280 No bairro Chapadinha Ou você pode falar Com a nossa equipe Em horário comercial Hoje Após as duas horas Da tarde Tá O telefone é 367-131-25 Você vai falar Com a Letícia Daqui a pouquinho Tem as informações A respeito De um caso Em que um homem Foi preso Apontado como autor De um estupro Daqui a pouquinho Aqui no Jornal da Cidade O estupro teria acontecido Na madrugada De sábado Para domingo Lá no povoado São Domingos Detalhes aqui Para você Daqui a pouquinho Você está precisando Trocar os pneus No seu veículo Vai viajar Precisa alinhar Ou balancear Você não pode Colocar qualquer pneu Em seu carro A Grand Car Pneus É onde você encontra Revenda autorizada Dos pneus Bridgestone E Firestone Os melhores pneus Do mundo Aqui em Paracatu Uma equipe Altamente treinada Para fazer alinhamento Balanceamento Desempenho de rodas Suspensão completa De veículos de passeio De carga Pneus para todos Os tipos de veículos Inclusive para Veículos fora de estrada Equipamentos modernos Espaço amplo A Grand Car Pneus A Grand Car Pneus É a mais completa Da região E agora Está em novo endereço Meu amigão Precisou trocar os pneus Do seu veículo Alinhar ou balancear Vá no lugar certo Grand Car Pneus Está no bairro Amoreiras Na rua Niquel Ao lado da Autoelétrica Formigão É muito fácil Sei lá Você chegando No bairro Amoreiras Dois Tem a rua Ouro A primeira direita Ao lado da Autoelétrica Formigão Fale com o Fabinho Ele não perde negócio E faz a sua melhor compra Grand Car Pneus Em novo endereço Com promoções imbatíveis Para você rodar seguro Com pneus novos Em seu veículo Grand Car Pneus Fale com o Fabinho Vídeo a seguir Começou hoje A Expo Cristã Em Paracatu Saiba Quem ganhou O Festival de Música No Largo da Jaqueira Eu volto Já já Não saia daí Estamos de volta Com o Jornal da Cidade E deu início hoje A partir das nove horas Amanhã Lá na Casa de Cultura A primeira Expo Cristã O evento Ele irá prosseguir Durante toda a semana E irá culminar Com o show No dia 30 O show gospel Aqui na cidade A Cecília Ferreira Esteve lá hoje pela manhã Acompanhando a abertura oficial E nós temos as imagens Para você Do primeiro dia Dos primeiros momentos Da primeira Expo Cristã De Paracatu Detalhes na tela A primeira Semana Da Cultura Cristã Foi aberta Nesta segunda-feira Com a presença De pastores E lideranças religiosas Um evento De valorização Ao trabalho religioso Na sociedade Nós acreditamos Enquanto Conselho Que é uma instituição Não simplesmente religiosa Mas social E eu acredito que É um impacto muito forte Tanto a nível espiritual Religioso Quanto social Acredito que A partir dessa data Dessa semana Essa celebração Todos os anos Nós vamos trazer Para Paracatu Algo que realmente É a necessidade Algo que realmente Vem contra A mazela Da cidade Uma cidade maravilhosa Uma cidade carente Deste projeto Uma das propostas É apresentar O trabalho social Das igrejas Um segmento fundamental De combate As mazelas Da sociedade A gente dá todo o apoio Aos evangélicos Também como A todas as religiões Porque cada uma Tem o seu papel É um marco Na cultura Em Paracatu É a primeira semana Municipal da cultura Cristã Nós pretendemos Que todas as pessoas Que se intitulam cristãos Independente da sua religião Estão convidadas A estar conosco E vai ser um grande Prazer recebê-lo No decorrer da semana A comunidade será beneficiada Com palestras educativas Atividades voltadas Para jovens Crianças Casais Um trabalho de união E valorização da família Nós teremos hoje ainda A exposição está aberta Toda semana Mas hoje à noite A partir das 20 horas Nós teremos um festival Aqui também Na Casa de Cultura E ao longo da semana Na terça-feira Nós teremos O pastor Vinícius de Belo Horizonte Estará trazendo uma palavra Direta aos jovens Jovens com a missão Na Câmara Municipal E também Na quarta-feira Nós teremos Um trabalho muito forte Com a rede De educação municipal Com o palhaço Felisberto Vale a pena Traga Seus filhos Porque é uma mensagem Muito forte De filhos Se portarem Diante da sociedade E de seus pais Quinta-feira Convida os casais Nós teremos O pastor Ricardo A professora Mária De Brasília Estarão ministrando Lá no Cine Teatro Santo Antônio E na sexta-feira Finalizando Nesta semana Uma blitz educativa Em todos os semáforos De Paracatu Falo pra você Da Central Elétrica Olha lá tem Padrão Semig Completo Com entrega imediata Onde você pode contar Com uma excelente equipe E um ótimo serviço De teleentrega Agosto Pago Sem desgosto É na Central Elétrica A Central Elétrica Quer ter você De volta Como cliente E não vai medir Esforço para isso Até o dia 30 de agosto Você pode quitar Seus débitos Com grandes facilidades Que podem chegar A desconto De até 100% De juros E multas Converse com o Vanderlei Ele vai fazer De tudo Pra você terminar Agosto Sem desgosto E com nome limpo Você é muito importante Pra Central Elétrica Aproveite a oportunidade De voltar A comprar Que há de melhor Em material elétrico Com menor preço Agosto Pago Sem desgosto É na Central Elétrica Aproveite É só até 30 de agosto É a campanha De crédito facilitado Da Central Fale com o Vanderlei O homem do descontão Olha E no Ontem Domingo Foi realizado Um culto especial Na igreja presoteriana Em homenagem Ao dia Do soldado Acompanhe os detalhes Na tela Em comemoração Ao dia Do soldado A igreja presbiteriana Central de Paracatu Preparou o culto dominical Com mensagem voltada Para homenagear A classe Que cuida Da segurança Da sociedade O objetivo Foi levar Ao conhecimento Deles O reconhecimento Do segmento Religioso E a gratidão A aqueles Que dedicam Suas vidas Em prol da paz E graças a Deus Nós tivemos O privilégio De ontem Louvar a Deus Pela vida Da polícia Hoje é o dia Que comemora O dia Do soldado Então nós Nos adiantamos E tivemos O privilégio De recebê-los Ontem De orar por eles De pedir a benção De Deus Sobre a vida deles Porque entendemos Que o trabalho Que eles fazem É de vital importância Eles são Propagadores Da paz Então nós Quisemos Pedir a benção De Deus Sobre a vida deles E ontem Nós tivemos Esse privilégio De receber Muitos deles E realmente Colocá-los Diante do Senhor Orar por eles Orar pela família Para que eles Continuem levando Essa mensagem De paz De alegria Para que a nossa Cidade respire Essa paz Que tanto nós precisamos O pastor Gil Deixa uma mensagem A aqueles que não Puderam estar Presente ao culto Eu queria desejar Para todos Aqueles que estão Imbuído De sermos Serem propagadores Da paz Defensores da paz Eu queria deixar Uma mensagem De esperança De alegria E de certeza De que o Senhor Está com vocês Então Quando vocês saírem Para o seu trabalho Quando vocês voltarem Para suas casas Saibam Que a presença Do Senhor Está com vocês Que Deus cuida de vocês Que Deus os abençoa E que tenha certeza Que a igreja evangélica Está orando por vocês Porque reconhecem Em vocês Alguém que realmente É digno Das nossas orações Porque vocês São propagadores Da paz E encerrou no sábado O festival de busca popular Que iniciou Ali no Largo Da Jaqueira No meio da semana passada Público lotado E o resultado Saiu no sábado Acompanhe os detalhes As imagens Na tela O palco escolhido Para as apresentações Foi o Largo Da Jaqueira Núcleo histórico Da cidade Local Que atraiu Um bom número De pessoas Desde a última Quinta-feira Quando aconteceu A abertura oficial Do evento Que teve como Atração principal O renomado cantor Oswaldo Montenegro Na sexta-feira As 18 canções Selecionadas Entre as mais de 170 inscritas Se apresentaram Para o público E os jurados Selecionaram 10 Para a final O que não faltou Foi criatividade Dos artistas E o público Curtiu Belas músicas Até as 2 horas Da manhã Música Meu nome é Mané Meu nome é João Joguei bola de Gude Dei bola na feira Andei De zoeira Até Que um dia Cresci No sábado No sábado Apenas as 10 melhores canções Concorreram As premiações E as 5 que se destacaram Foram premiadas No 5º lugar Ficou a canção Pé no chão De Atilano Cardoso dos Santos De Duque de Caxias Rio de Janeiro Premiado com Mil reais E troféu Em 4º lugar Ficou Carreira de Caninana De Tiago Cavalcante De Fortaleza Ceará Que levou 2 mil reais E troféu Para o 3º lugar Os jurados Escolheram A música Um Baião Na Embolada De José Amário Da Silva De Belo Horizonte Minas Gerais Que levou 3 mil reais E troféu Em 2º lugar A Voz do Vento De Pedro Ferraz De Belo Horizonte Premiado com 4 mil reais E troféu A música Campeã Da 9ª edição Do festival Foi Sertão Forte De Genésio Sampaio Filho De Palmas Tocantins Premiado Com 6 mil reais E troféu O melhor arranjo Foi A Voz Do Vento O melhor intérprete Foi Atilano Cardoso Que interpretou A música Pé no Chão Já a melhor letra Foi Um Baião Na Embolada De José Amário Cada um Foi premiado Com 500 reais E troféu A baixa Do festival O festival Foi que o evento Foi que o evento Não teve Nenhuma música De Paracatu Classificada Para concorrer As premiações Mas o festival Atendeu os objetivos De promover a cultura Em todas as suas manifestações Divulgar e promover A música brasileira Estimular o interesse Da população E mostrar a importância Da arte Como fonte de cultura Entretenimento E transformação social Aprimorar E desenvolver A cultura musical Promovendo o intercâmbio Artístico-cultural Altamente gratificante A todos os elementos Geradores de cultura Revelar novos talentos E promover os existentes E ainda promover Paracatu Como polo de referência Em produção artística E cultural brasileiro Propícia estação Eu venho Do sul da melhor Embarada Já volta A volta Folia e pontada Na roça de todo No lixo da impida Parabéns a todos os organizadores Larga Jaqueira Lotado Todos os dias Daqui a pouco eu volto Com mais notícias pra você É já já Estamos de volta Com o Jornal da Cidade Um homem foi preso Na madrugada de sábado Para domingo suspeito E praticaram o estupro A uma adolescente De 16 anos de idade O fato aconteceu Por volta de 3 horas da manhã De domingo Segundo duas jovens Elas estavam em uma festa Quando Na hora de ir embora O homem foi saindo Junto com elas Era conhecido das duas O homem E elas pediram Uma carona Pro rapaz O rapaz Deixou uma das jovens Em casa E a outra adolescente De 16 anos de idade Ao invés de ele levar Pra casa dela Ele levou ela Pra estrada Que liga O bairro alto do açude Ao povoado Do São Domínio No local O homem agarrou A menina De 16 anos de idade Tirou a bermuda dela Segundo a jovem A força E manteve relação sexual Após O ar Mandou com que a menina Descesse do carro E foi embora A jovem de 16 anos de idade Acionou a polícia A polícia conduziu Até o pronto-socorro Do hospital municipal Onde foram feitos Todos os exames Confirmando Que ela teve relação sexual Minutos Antes De força De força das características Do possível autor Desse estupro Os militares Fizeram rastreamentos E conseguiram Prender O homem apontado Pela jovem Como autor do estupro O homem informou A polícia militar Que ele teve relação Sexual com a jovem Mas que ela não foi forçada Mas mesmo assim Diante do fato O homem foi preso Em flagrante Apontado Como estuprador Lembrando que Na semana passada A polícia militar Prendeu Um indivíduo Após gritos De socorro De uma mulher E denúncias Via 190 No momento Em que ele iria Consumar O estupro A uma dona de casa Lá no bairro Bela Vista Na semana passada Também foi registrado Um outro caso De estupro Aqui na cidade Inclusive A polícia Desse outro caso A polícia Prendeu Em uma fazenda Na sexta-feira Pela manhã Voltou desse Terceiro caso De estupro Ou seja Em menos de cinco dias Sim Três casos De estupro Foram registrados Em Paracatu Desses três casos A polícia Conseguiu prender Os três homens Apontados Como autores Uma situação Muito complicada E muito complicada Mesmo aqui Para a nossa cidade Para a segurança Das mulheres Aqui na cidade Vamos tomar um cafezão Você verá agora Um vídeo De como é feito O processo Estorrebação do nosso Café Catu Que faz o dia a dia Ficar muito mais gostoso Para uma grande amizade Um cafezão Para um grande amor Um cafezão Para uma grande alegria Um cafezão Para um grande sucesso Um cafezão Para uma grande família Um cafezão Para todos os grandes momentos da vida Um só cafezão Café Catu Seu dia a dia Muito mais gostoso O Café Catu Está atribuindo vários prêmios Da promoção Sabor premiado São TVs 32 polegadas Bicicletas Tanquinhos E muito mais Com o Café Catu A vida fica Muito mais gostosa Porque é um café Encorpado Saboroso Uma delícia O preferido Dona de casa Do paraquituense E aprovado Por quem gosta De verdade De café E hoje O cafezão Quem fez Foi a Letícia Que trabalha com a gente Aqui no Jornal da Cidade Hum, que delícia gente Café Catu Aprovado Por quem gosta De verdade De café Vamos falar de esporte Quatro gols marcados Em três partidas Este é o balanço Da quinta rodada Do campeonato municipal Categoria principal Que aconteceu Nesse fim de semana No estádio Frei Norberto Confira Quem se deu bem A rodada começou No sábado Com o clássico Entre União E a Moreira O tricolor Saiu na frente Mas no segundo tempo O time alvinegro Empatou Final União Um A Moreira Também um No domingo Pela manhã O Paracatu Conseguiu a primeira vitória Na competição Ao derrotar Nossa Senhora de Fátima Por um a zero A tarde O Amabap Venceu Chapadinha Por um a zero Com os resultados Da rodada A tabela de classificação Está da seguinte forma Na chave A liderança Da Vila Mariana E a Moreira Cada clube Com cinco pontos ganhos Seguidos Do novo horizonte Real Sociedade Com quatro pontos ganhos Cada um Chapadinha Tem três pontos A mesma pontuação Do Paracatu Já na chave B União Líder Com sete pontos ganhos Seguido do Alto Do Açude Santana Que tem em cada clube Cinco pontos A Amabap A Amabap está em quarto lugar Com três pontos Nossa Senhora de Fátima Um E JK Ainda não pontuou O certame Iniciou no dia 19 de julho Com a participação De doze equipes Divididas em duas chaves Na fase classificatória Os times de um grupo Jogam contra as equipes Do outro Os quatro melhores Pontuados De cada chave Garantem vagas Nas quartas de final Que contará Com partidas eliminatórias Até chegarem Os finalistas A partida final Está prevista Para acontecer no sábado Oito de novembro Em local a ser definido Até o momento Já foram realizadas Dezessete partidas E marcados Quarenta e dois gols Os duelos Acontecem sempre Nas tardes de sábado E durante os domingos Nos estádios Paulo Brochado Beira Rio E Frei Norberto Olha E a Polícia Militária Aprendeu No sábado Um homem Suspeito De envolvimento Com tráfico de drogas A polícia Aprendeu Os camarada Aprendeu Ainda pernas de craque Lá no bairro Bela Vista Detalhes na tela Segundo a Polícia Militar Na noite de sábado Na Avenida Brasília No bairro Bela Vista 2 Os militares Visualizaram Um indivíduo De 26 anos Que ao perceber A presença da viatura Saiu correndo E entrou em uma casa Ele foi encontrado Em um dos quartos Da casa Com a quantia De 68 reais Após buscas Pelo local Onde o indivíduo Teria passado Até se esconder Os militares Localizaram Uma pedra De substância Semelhante a craque Pesando aproximadamente 4 gramas Um rolo de papel alumínio Usado para Embalar a droga E uma faca E uma faca Usada para Cortar a droga Com isso O homem foi preso Por tráfico de drogas E conduzido A delegacia de polícia Para as providências necessárias E nós chegamos E nós chegamos no final Do Jornal da Cidade Outras informações 7 horas da noite Do Minas Brasil Notícias Boa tarde a você Um ótimo retorno ao trabalho Até o nosso próximo encontro Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri